E aí galera curte o canal Ricardo e companhia, estou aqui mostrando alguns perigos das estradas para você Estamos aqui dirigindo uma rodovia, um trânsito muito pesado, muito pesado mesmo E eu quero falar alguma dica importante sobre quando a pista que você está dirigindo Ela estreita repentinamente Aqui você percebe que tem ônibus nas laterais Carros nas outras laterais e motos nos corredores Então quando estreita rapidamente uma pista, a gente às vezes tem que pensar rápido Você tem que deslocar, pode acontecer de ter uma ponte mais estreita E quando essa faixa terminar, esses veículos que estão na minha lateral, na faixa direita, eles vão querer entrar na minha frente Então olha o que você deve fazer quando a pista estreita repentinamente Primeiro, fique atento à sinalização, olha as placas Está vendo aqui, essas placas pedindo para você arredar um pouquinho para o lado de cá Olha aí As faixas geralmente são pintadas aqui na faixa da direita Brancas, né? Umas faixas brancas mandando você deslocar Então você vai ficar atento a essas faixas brancas Quando elas tiverem Mas Ricardo, às vezes nem sempre tem essas faixas brancas Então você vai perceber os veículos que estão andando Na sua direita, a seta deles Às vezes vão dar seta, vão colocar o braço para o lado de fora Indicando para você que eles vão deslocar Olha lá, começou já a seta Olha o festival de seta É porque quando chegar ali tem uma ponte E quando tem essa ponte Essa pista acaba Então é um estreitamento repentino Que você às vezes perde a faixa da direita E fica só com duas faixas Então nesse caso, olha Alivie o acelerador Facilite a passagem para o carro da frente Seja ele um caminhão, seja ele um carro pequeno Observe se tem faixas no chão Mandando você deslocar para a direita Às vezes vão ser faixas brancas De indicação, de sinalização Ou às vezes podem ser até Faixas com numeração Placas com numeração, né? Ou faixas Mandando você com setas indicativas Mandando você deslocar Beleza? Então é isso que você deve fazer Quando uma faixa Ela perder Quando uma estrada perder uma faixa repentinamente Eu queria perguntar para você Já aconteceu com você Quando você está dirigindo E uma faixa Terminar Eu quero saber Você tem facilidade De dar passagem para esses carros Ou de deslocar para outra faixa Qual é a sua maior dificuldade Quando você está dirigindo Em rodovias como essas? Queria que você deixasse aí O seu comentário Para que a gente pudesse fazer mais vídeos Sobre esse tema Beleza? Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Porque tem, ó Muito conteúdo, pessoal Muita coisa boa aí para você E eu espero que você Gosta desse conteúdo E aproveite o máximo Então, se inscreve no canal Deixa o like E compartilha Com o maior número de pessoas possível Fechado? Forte abraço Estamos juntos Autoescola Ricardo e companhia Quem conhece Confia Valeu Tchau, tchau Tchau